Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Hoje, domingão, acabou a Q&A, recheou com DMEs, não tinha vazado nada, guardou bem guardado a chegada de um DME. Hoje eu não vou mostrar pra vocês o conteúdo pelo Futebink, porque o Futebink tá bugado e não atualizou e nele não chegou nada. Mas foi um dia repleto de novidades. A primeira coisa que a gente teve foi a revelação de 10 overais pro FIFA 23 e também uma tela de contagem lá no site deles, informando que amanhã ao meio-dia teremos a revelação de novos overais. Aqui não tá falando de quantos, mas teremos revelações amanhã, tá rapaziada? Então é bem importante que você fique ligado aqui no canal. Amanhã às 9h30 a gente vai ter uma análise de overais vazados naquele acesso do dia 30 lá do mês passado. Então amanhã às 9h30 a gente tem um vídeo disso. E ao meio-dia tem mais overais vazados. Pode ser que amanhã a gente traga mais novidades também. Pra você que quiser ver todos os jogadores que vazaram, basta vocês me acompanharem nas minhas outras redes sociais. Sempre que tem uma novidade, eu posto na hora lá pra vocês. Então pra você que é um cara que gosta de ver tudo que sai na hora, você tem que me acompanhar lá. Aqui eu vou mostrar de forma rápida uma das fotos pra vocês. E aí está aí, o Mbappé 91. Eu pensava que o Mbappé ia ser 92, mas tá aqui 91, muito bom por sinal. Van Dijk muito bom, o Son também muito bom. O Vini Jr. também muito bom, mas com 79 de chute. O Pedri também bem legal. O Davis, né? E se fala, né? O João Félix bom. O Valverde espetacular. O Vlahovic beleza. O Grealish tomou um downzinho ali na parte de velocidade. Então se a posição secundária dele for meio ok. Se for ponto, esquece. A Vertis, bem razoável, né? Correndo 81, chutando 79, mano. Pra um meio, pra mim, bem razoável. O Beringham, bem agradável. E o Pulisicic, que legal também. Né? Esses são os jogadores que a gente tem até agora. E aí os DMAs de hoje que a gente vai estar acompanhando aqui com auxílio, não com a resolução do Footweez. A gente tem um Player Pick Eye com momentos 93 ou mais, repetível, com duração de 7 dias. Aqui é só se você quiser arriscar mesmo, se tiver muita forragem sobrando, mas pra mim não é a melhor opção. Temos um DMA do Richarlison também, que pra mim é um dos DMAs de destaque de hoje. É um elenco 83 e um 88, vou mostrar já já. Temos finalmente o 85 mais 10 vezes, repetível, de forma infinita, com duração de 2 semanas, tá, rapaziada? Aqui tá escrito 2 semanas, mas se eu não me engano são 11 dias de duração aqui, o 85 10 vezes mais infinito. Então pra você que não tinha o time ideal, tá aí, esse é o momento. Pra você que já tinha, tá aqui, esse é o momento também de farmar e fazer todo e qualquer DMA que esteja ativo. Então tá aí 85 mais 10 vezes infinito pra você, pra você que quiser fazer. Outro DMA que foi renovado de forma infinita é o Player Pick Mutante 95+. Então pra você que ainda quer tentar um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Ginolo, um Cantezinho, tá aqui a oportunidade pra vocês também. E basicamente esses foram os DMAs que tivemos hoje, tá, rapaziada? E aí eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da cartinha do Richarlison. A carta do Richarlison tá aqui, é um cara que tem 99 de velocidade e de aceleração, né, então é um cara que corre muito, a parte de finalização dele é muito boa. Longshot 92, vôlei 91, então finalizando é bom. O passe, divisão beleza, cruzamento beleza, passe curto beleza, o lançamento é ruim, mas de passe beleza. A agilidade dele é boa, né, 98 beleza, o equilíbrio 93 meio abaixo do que a gente tá acostumado a esperar. Tá, cabeçada 99, salto 99, o físico dele aqui é muito bom. É uma carta bem agradável, né, bem diferente dessa última que ele teve aqui 94, porém é um jogador que não chegou com 5 de skill. Então na minha opinião ele acaba sendo ultrapassado comparado a outros jogadores que a gente tem ativos nesse momento. É um cara que é legal, com certeza é um cara que é legal. Mas comparado a outros jogadores de DMS que chegaram atualmente, nessa parte de drible, né, não dá pra comparar. Então a gente tem jogadores melhores que ele. É óbvio que todo mundo vai fazer, óbvio, óbvio que você tem que fazer. Tem que fazer a gente ter com 85 mais 10 vezes repetido aí, infinito, né. Então você pode farmar ali até fazer esse cara e testar e tirar suas próprias conclusões. Eu acho que a gente vai ter jogadores melhores, mas sem sombra de dúvidas é um jogador bem interessante. Pra esse cara aqui, rapaziada, que cartinha de entrosamento que eu utilizaria? Alguma coisa que desse mais chute, né, pra melhorar aqui a parte de finalização, que é 97, pra ir a 99. O long shot, na minha opinião, também é bem importante. E o que eu melhoraria mais nessa carta? O passe, que é 91. E o drible, que pra mim é o mais importante, tá? O equilíbrio dele aqui tá só 93. Então melhorar isso aqui é importante. O finalizador, agora apareceu aqui, ó. Vai dar mais 2 de finalização pra ele, vai a 99. Vai dar mais 8 de vôlei, vai a 99. E vai dar mais 5 de pênalti, vai a 99. Beleza? Melhora a agilidade, vai a 99. Dá mais 5 de equilíbrio, vai a 98. Pra mim é uma carta belezinha de dar pra ele. Pode até ser o maestro também, tá, rapaziada? Só que o maestro não vai melhorar exatamente o que a gente quer que melhore. Ele vai melhorar long shot, vôlei, beleza? Vai melhorar a visão, precisão de falta, passe curto, lançamento, beleza? E melhora a reação, tá? Ele não melhora o equilíbrio. Mas pode ser também. Eu acho que eu iria de finalizador mesmo. Pra mim é a melhor carta pra ele aí. Finalizador dá mais chute e mais drible. Pra mim tá excelente. É um cara legal. Pra mim o único pecado dessa carta é não ter 5 de skill, tá? Então 4 skills sim de perna ruim é bom. Mas se eu tivesse 5 de skill seria ainda melhor. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou não sai sem se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrando pra vocês que no dia 15 vou abrir vagas pro grupo de trade do FIFA 23. Então pra você que já comprou o FIFA 23, tá animado? Quer já poder garantir a sua vaga? Os links estarão disponíveis a partir do dia 15. Fica ligado porque costuma lutar rápido. Tamo junto. Aquele abraço. Até a próxima. Bom final de semana. Comenta se vai fazer algum dos DMs. É no Ice. E eu fui. E eu fui.